Música Não seja um cineasta que não veja filmes, que não leia a história do cinema. Eu vou fazer um filme que seja para toda a nação assistir. A gente está imprimindo uma ideia da gente. Um fala, o outro fala, o outro fala, aí filma o outro, filma o outro. Até logo, minha alma. Aplausos